Fala moleques, molequias, beleza? Neto aqui trazendo para vocês mais um videozinho louco do baile. Beleza galera? Então galera, quem é inscrito no meu canal já mete esse like aí e se inscreva. Nossa meu cabelo. Se inscreva aí por favor. Já tá em rumo a 50 inscritos e pá pum. O canal eu nunca na minha vida fiz aquele negócio de aumentar inscritos. Nunca, nunca. Desde quando eu comecei o canal. Nunca fiz. Sospo, não pensei que era polícia. Caramba. Nossa, tem um sapo aí na porta da minha janela aí. Agora é cachorro. Vai ajudar hein. Então galera, eu preciso falar para vocês. Subgame BR e Otávio não põe na descrição de onde nós vamos. Beleza? Que vai ser uma surpresa para o canal. Porque não ia estar chegando aos 50. E parece que nos vídeos bem anteriores aí eu falei assim, se chegar aos 50 inscritos nós vamos mandar não sei do que. E nós vamos em parecida de apenas. Nossa senhora, quase que eu caí. Caramba. Por pouco. E gente, eu quero falar para vocês que eu contratei um editor novo. Tá namorando, tá namorando, tá namorando. Nossa, o que tem a ver? É, galera. Então, eu contratei um editor novo. Porque quem editava meus vídeos anteriores. Era a minha irmãzinha linda. Beleza irmã? Ela não tá aqui atrás porque eu tô com um trepê aqui. Gigante. Então eu tô gravando aqui, entendeu? Porque não tem ninguém. E eu quero falar para vocês que nós vamos num passeio. Só isso. Sobre GameBR e Otávio. Não põe na descrição onde nós vamos. Beleza? E eu quero falar para o meu... Minha questão. Para o meu editor. Editor. Nem você põe aí. Beleza, editor? Ele não seria muito zica no editor. Muito, 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 muito. Bote aí, editor. Nossa, meu cabelo é muito zica do baile. Então, galera. Eu quero falar para vocês que eu tenho muitas câmeras. Muitas câmeras para deixar. Eu tenho essa daqui. Essa daqui que eu vou deixar com... Eu não sei com quem que eu vou deixar essa para gravar para mim. Eu tenho outra ali. Quer ver? Vou pegar aqui, galera. Aqui. Tá carregando essas câmeras. Aqui. Eu tenho essa daqui, ó. Que tá um... Um trepé. Entendeu? Beleza, galerita? Então, tá carregando ali. Nossa senhora. Parece que eu deixei aqui. Então, aí tá carregando. E também eu não pintei o cabelo, tá, galera? Minha tinta tá até aqui, ó. Tá até aqui, minha tinta. Vou afinar um pouquinho para ver. Sai, tinta. Galera, pintou mesmo. Olha aqui. Nossa, que dor de tinta. Caramba. Então. Ai, quase caí um sinal da câmera. Então, galera. Então, nós vamos fazer esse passeio muito zica do baile dia 2. Dia 2, dia 2. Nós vamos num lugar. Num lugar zica. Beleza? E, editor, põe um somzinho aí, vai. Vamos lá. Vai, vamos lá, vamos lá. Uma música top aí. Vamos ver uma música aí. É... Vamos pôr uma música aqui que vocês nem devem conhecer. É... We will... We will... We will... Tô tonto. Galera. Tô muito gostado desse editor. Ele tem a mesa dele, os computadores dele de editar. Eu pago ele. E ele é muito zica, muito zica, muito zica. Com certeza, esse vídeo vai pro ar sem editar. Esse vídeo vai pro ar sem editar. De fim, igual eu falei. Editor, faz um somzinho bem legal aí. Mas ele não vai editar esse vídeo. Porque ele não mora na mesma casa do que eu. Beleza? Eu moro aqui nessa casa. Não, acho que eu tô atrás de... Desse guarda-roupa aqui. Desse guarda-roupa... Ops. Desse guarda-roupa aqui que serve de... Me chama. Caramba, meus dinheiros vêm enroscando aqui. Meus dinheiros vêm enroscando. Eu tô muito rico. Eu tô muito rico. Eu tô muito rico. Iu... Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Nossa, que bagunça que eu fiz no quarto. Vamos catar. Depois eu cato. Beleza, galera? Então, galera. Não vai chegar sem inscrito. De boa, de boa, de boa, de boa. Aí, galera. Eu vou levar todas essas câmeras. E eu acho que eu vou deixar uma com... Subgame BR. Eu não sei. Às vezes o meu editor não pode ir. Porque eu sou de uma sala e ele de outra sala. Beleza? Eu vou falar. É um passeio da escola. Eu já vou dando uma dica. Então, em primeiro lugar. Me segue no Instagram. Que eu vou comentar tudo isso aqui. É Neto Fagote. Beleza? Neto Fagote. Entra lá. Neto Fagote. Me segue lá que eu vou falar. Beleza? Então, eu tô fazendo super coisa ao vivo. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Porque eu já tá com... Seis minutos. Seis minutos. E agora eu vou ter que ir lá no Instagram. Nossa. Instagram não é lá atrás, não. Instagram é no meu celular. Então, eu vou lá no Instagram. E vai falar assim. Galera, acabei de postar um vídeo. Vou fazer ao vivo. Ao vivo. Vou terminar de postar esse vídeo. Você já vai lá e corre. Que eu vou gravar um vídeo ao vivo. Ao vivo. Que hora que agora? 21 e 47. 21 e 47. 21. Não. Hora que for 20 e 30. Em ponto. Hoje já vai tá lá. Beleza? Vocês falam assim. Neto, vim pelo seu vídeo. Beleza? Que você vai ganhar um salvinho. E um adesivo do canal. Beleza? Então, um beijo pra vocês. Falou. Tchau.